Provérbios 3, Conselhos da Sabedoria Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho a quem deseja o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore de vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pela sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo seu entendimento fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento as fontes profundas se fenderam e as nuvens gotejaram o orvalho. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança, e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao seu próximo, volte depois, amanhã darei isso a você. Se você já o tem hoje, não trame o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti